trazendo mais um videozinho para vocês aqui da sessão nostalgia eu vou mostrar o liquidificador polivalente com os acessórios dele esse acessório acompanhava que são esses bujões para tempero e grãos então vinha dois tamanhos com a tampinha essa borracha aqui que ele era usado na faca do liquidificador e o modelo delta eletrônico atendendo o Thiago Silva que ele estava impaciente querendo ver o delta selector e o delta eletrônico então como tem que fazer farinha de pão hoje estou tirando o atraso das dívidas que eu tinha com o liquidificador então eu vou fazer farinha de pão usando o acessório também do moedor aqui da moedor de café e de grãos em geral né o liquidificador da linha é gama tá isso aqui não acompanhava era vendido separadamente servem qualquer um dos liquidificadores então tá aqui ó eu vou fazer aqui no nosso selector então vamos usar aqui o bujãozinho eu vou dar uma pausa aqui só para montar aqui na base esse bujão para fazer farinha de pão e o restante da farinha o pão eu torrei ele um pouquinho né no forno dei uma tostadinha nele tá bem durinho vou fazer farinha de pão aqui nos liquidificadores tá então só para demonstrar aí para o Thiago voltando aqui o vídeo então veja montei aqui bujãozinho na base né vamos aqui ver como é que ele vai se comportar vamos lá vamos repulsar aqui aqui eu posso tirar ele e dar uma balançada Olha aí, tá molhando todo o pão aqui. Então, ó, já virou farinha aqui, ó. Então, vamos ver aqui no Delta. Então, aqui já virou farinha também, olha lá. Tá? É pouquinho mesmo. Então, olha aí, Thiago, queria matar a curiosidade. Vamos aqui no Delta Select, vamos colocar o pão aqui dentro e vamos fazer... Tem que ser meio cortado o pão porque senão ele não atinge as facas. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Vamos lá pulsar. Já virou farinha. Depois eu passo em uma peneira grossa, né, né, Leila? Então, tá aqui, vou colocar aqui e vou colocar mais um pouquinho de pó. Nenhum. Vamos lá. Vamos amar o saco dela aqui, sacolejada aqui no litro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer aqui um pouquinho no select. Vamos lá. Vamos colocar um pouquinho de pão aqui. Vamos colocar tudo agora. Então, vamos lá. Select não. Agora no eletrônico, né? Vamos usar a função pulsar. Vamos lá. 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 E aí, Thiago, você que estava desesperado é para ver o liquidificador Delta Selector e o Delta Eletrônico Cinza, que eu já fiz um vídeo no bege, né? Então, está aí para você ver. E usando os acessórios, que eu usei o bujãozinho aqui do polivalente e o moedor de grãos da linha Grécia. Está ok? Então, vocês aí do momento de nostalgia que gostaram do vídeo, gostaram de conhecer os liquidificadores. Então, está aí para vocês. Quem gostou do vídeo, dá um joinha aí. Então, se inscrevam no canal que eu vou estar sempre mostrando a história um pouquinho dos eletrodomésticos aqui no Brasil. Então, está aí, gente.